O meu convite aqui é compartilhar um aprendizado que eu tive com a assessoria que a gente fez para um cliente de mochila. Ele estava muito resistente, ele produz mochilas escolares no Brasil, made in Brasil, coisa boa mesmo, um markup bom e a mochila dele é top, só que é o seguinte, produto chinês entrando no mercado dele, ele perdendo o mercado. Os representantes dele chegando e falando, patrão, olha só, a gente está vendendo no cliente, o cliente gosta das nossas mochilas, mas eles estão querendo também umas mais baratinhas para um público menor. Esse, um público que tem menos poder aquisitivo, menor poder aquisitivo. E esse cliente e esse fabricante disse, não, eu não vou contaminar meu produto, não vou contaminar minha marca, nem nada. O que a gente fez? A gente falou, olha, importa uma linha B, uma linha com uma qualidade menor para você oferecer por um preço menor, já para atender o seu próprio cliente que não está comprando o teu. Veja, você já tem um cliente conquistado, você já vende um produto linha A, top, não precisa substituir esse por aquele, você simplesmente pode colocar aqui nessa sua linha um produto de uma outra qualidade para atender uma outra categoria de clientes. Então, você pode atender o cliente A, você pode atender o cliente B. A, você pode atender o cliente 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 A, você pode at